Bom, continuando a falar sobre os parasitas nemateumintos, nós vamos falar agora do amarelão. A doença chamada ansilostomose, ou amarelão, é causada por dois vermes diferentes, duas espécies de vermes. O ansilostobo adodenale, que dá nome à doença ansilostomose, e o necator americanos. Ambos acabam causando anemia, por isso o nome é amarelão. Vamos falar sobre isso já já. Os hospedeiros são só os humanos, então, mais uma vez, é um ciclo de um único hospedeiro. O contágio acontece por penetração de larvas terrestres pela pele. Nós vimos na aula anterior que a esquistossomose é adquirida pela penetração de larvas aquáticas, as cercárias, pela pele. Aqui, as larvas são terrestres, ficam no chão, na terra úmida, mas também penetram pela pele. Bom, como é que funciona todo o processo de contágio? O indivíduo contaminado com o amarelão, ele defeca ovos do amarelão. Então, esses vermes ficam no intestino da pessoa. Lá, existe verme macho e fêmea, eles se reproduzem sexuadamente e botam ovos. Os ovos saem nas fezes. Esses ovos ficam na terra úmida. Se o indivíduo defeca no chão, vão ficar na terra úmida. E lá, eles eclodem, liberam as larvas, que são microscópicas, e que ficam lá na terra se alimentando de bactérias no primeiro momento, até que elas fiquem maduras e capazes de penetrar pela pele de alguém que está andando descalço. Então, agricultores, crianças que estejam andando na terra descalças, brincando, podem ser contaminadas por essas larvas. Tá bom? Como é que funciona o ciclo dessa doença? Também aqui existe um ciclo pulmonar, porque vai haver passagem do verme pelo pulmão. Na realidade, o ciclo do amarelão é basicamente igual ao da lombriga. Só um pequeno detalhe. A penetração aqui ocorre pela pele. Então, ocorreu lá pela pele dos pés e caiu diretamente na circulação o verme. Lembra que na lombriga, a gente tinha que primeiro engolir o ovo, digerir a casca do ovo para liberar o verme no intestino, que furava o intestino e ia para os pulmões, através do sangue, né? Aqui, no caso do amarelão, a larva penetrou pela pele e ela já vai diretamente através do sangue para os pulmões. Então, ela corta caminho, vamos dizer assim, né? Não precisa passar pelo tubo digestivo inicialmente. Lá no pulmão, essas larvas irão amadurecer. Uma vez maduras, elas subirão pelos brônquios, traqueia, e vão chegar na garganta, onde são engolidas sem nós percebermos. Descem pelo esôfago e chegam ao estômago, passando em seguida ao intestino. Diferente da lombriga que come o que nós comemos, essas larvas, elas sugam o nosso sangue. Então, elas grudam na parede do intestino, machucam a parede do intestino e sugam o sangue. Essa é a causa da anemia estabelecida por essa doença. Então, o nome amarelão vem justamente do fato de o indivíduo ficar amarelado, anêmico. Tá bom? Então, vamos lá. O verme, ele tem... A boca do verme, do ansilóstoma, tem esses dentes aqui, né? Que servem justamente... É uma grande ventose, ele gruda na parede do intestino e usa esses dentinhos para machucar a parede do intestino, para que a sangue ele possa se alimentar. Tá bom? Esses vermes, eles são normalmente pequenininhos, poucos milímetros. E, no final das contas, eles causam anemia. Então, aqui nós teríamos um sangue visto ao microscópio, né? Todas essas bolinhas menores são hemácias. E, normalmente, um sangue de uma pessoa normal que não tem anemia tem mais hemácias, ocupa mais esses espaços em branco do que o sangue que nós estamos vendo aqui. Tá bom? Bom, como é que nós evitamos essa doença? A gente deve manter a rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, redes de esgotos para que os ovos presentes nas fezes possam ir para os esgotos e ser tratados. O indivíduo deve ter o hábito de defecar em local apropriado e não diretamente no chão, onde as larvas podem se desenvolver. E, principalmente, andar calçado, porque se a larva estiver no chão, mas o indivíduo estiver calçado, não tem como ele se contaminar. E, finalmente, o tratamento dos doentes, tratamento dos doentes, para que eles não liberem mais ovos para o ambiente contaminando novas pessoas. Tudo bem? Bom, para terminarmos, nós vamos falar aqui da elefantíase. A elefantíase é causada por um verme muito pequenininho chamado Vucchererea bancrofti. Esse verme parasita os humanos, que são os hospedeiros definitivos, e parasita o mosquito, que normalmente é do gênero Culex, mas em algumas regiões do mundo pode ser do gênero Anophilis. O contágio vai acontecer pela picada do mosquito, seja o Culex ou o Anophilis, aquele que existir na região. Como é que funciona? Uma pessoa com a elefantíase, ela tem um aumento, um inchaço, principalmente dos membros inferiores das pernas, da bolsa escrotal, das mamas, eventualmente, por entupimento dos vasos linfáticos. Então, essa aqui é a filária, o verme causador da elefantíase. Ele fica na circulação sanguínea periférica. Quando o mosquito pica a pessoa, ele adquire esses vermes. Dentro do mosquito vai haver uma reprodução assexuada. E o mosquito, ao picar uma outra pessoa, transmite novamente as filárias. Como no início do desenvolvimento elas ficam nos vasos linfáticos, elas entopem o vaso linfático e acabam fazendo haver derramamento de líquido, de plasma sanguíneo no tecido, que causa o inchaço, tá? A profilaxia é, primeiro, o combate ao mosquito. Então, se nós eliminarmos um mosquito transmissor, quando isso é possível, ajuda a combater a doença. Uso de telas e mosquiteiros para que o mosquito não se aproxime de nós, principalmente à noite, tá? E tratar os doentes, tá bom? Bom, agora você vai fazer uns exercícios para ver o que você aprendeu, tá? Boa sorte!